Já sei, você está querendo decorar sua casa, quer um tapete legal, na medida que você está procurando aí, tem cortina, persiana, pis laminado, vinílico, papel de parede, carpete, tudo isso tem aqui na Casa Fortaleza. Rodapé é uma variedade de produtos para poder vestir a sua casa, deixar ela muito linda e um atendimento impecável. Equipe treinada, pronta para poder te atender, para ir na sua casa, levar os mostruários, te dar uma ideia de um melhor produto, funcional e esteticamente para o seu ambiente. Bom, além das cortinas aqui, motorizadas você vai encontrar, vamos falar de tapete, são pilhas e pilhas, esse aqui, olha só, é de couro. Couro natural bovino, é isso mesmo, esse tapete é fantástico, ele é muito resistente, de fácil manutenção e tem um super preço, é um excelente custo-benefício, você que quer colocar um tapete bacana na sua casa. A partir de R$199,00 o metro quadrado, esses de módulo de 5x5 que estão na tela. Bonito, hein? Várias medidas e cores para você escolher. Tá, você já quer um outro estilo, sisal, também tem várias tonalidades. Isso, isso é uma proposta de sisal sintético, ele tem a semelhança de uma fibra natural, mas é sintético, tem um toque super bacana e é fácil de manutenção. A partir de R$99,00 o metro quadrado, Igor. Agora, presta atenção na novidade, bom, toda semana tem novidade aqui, pilhas e pilhas de novidade para você, manda. É isso mesmo, acabou de chegar um container, dá só uma olhada nessa linha de tapete indoor ou outdoor, é isso mesmo, pode ficar perto da piscina, na varanda gourmet, tem vários desenhos coloridos, esse tapete é leve, muito fácil de manutenção e resistência também. São lançamentos e tem diversas medidas. Esse aqui também é uma outra opção, lançamento. Exatamente, coleção clássica com propostas de desenhos persas, Naim, Bidjar e Suaham, vários modelos, além dos modernos, étnicos, super bacana, Igor. Bom, são três lojas para você. Aqui na João Cachoeira, no Itaim Bibi, na Afonso Brazo, Vila Nova, Conceição e no Shopping D&D. Ó, novidade, tem sempre aqui na Casa Fortaleza. Vem pra cá.